Oi, ó, é loja no ar do ShopTour, você tá lendo aqui na camisa do amigo Pascoal Calçados, tá aparecendo aqui também no vídeo, Adão, é Pascoal Calçados, eles trabalham com isso, o pessoal tá ligado, né? Calçados, aqui você encontra, ele trabalha com várias marcas, tá? Eu vou te mostrar a promoção à vista e fora da promoção eles facilitam em três vezes, mas o que eu vou te mostrar é pra compras à vista, vamos começar por aqui, ó, vamos começar pra linha de tênis, é isso, Wagner? Olha, linha M2000, tudo que o Luizão tá te mostrando aí é o mesmo preço, quanto é que você faz? R$35,00, R$35,00, tá? R$35,00, sobe um pouquinho, sobe, aí, ó, Olímpicos, qualquer um, quanto que você tá fazendo aí? R$45,00, R$45,00, tá? Você pergunta assim, e pros pequenininhos não vai nada? Tudo! Então como é que é? É, é tênis, é tênis, é tênis, 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 e o preço, 5? 5,00, mas leva um pé só, então, pelos preços, opa, é 5,00, tá? Qualquer tênis infantil que você tá vendo aqui, ó, 5 reais, pras meninas, ó, linha Azaleia, também, essa linha que você tá vendo aí, tanto a parte de cima, que o Luizão tá mostrando, como a parte de baixo, R$15,00 o carro, R$15,00, né? E o detalhe, Pascoal, calçados, mas não vende só calçados, não, tem bolsas, tem roupas também que eu tô vendo, tem calças, ó, quanto que você faz aqui? R$11,90. Qualquer calça? É. Isso aqui é feminina, né, essas calças aqui? Isso, é. Repete o preço, por favor, Wagner. R$11,90. R$11,90, tá? Então, esses preços, à vista, agora, se você quiser, passa a precisada aqui, ele tem uma linha completa de tênis em três vezes, tá? Lá atrás, ó, sacolas, que ele faz o pagamento também, tá? Venha, venha pra conferir, tá? Pascoal, calçados abertos, inclusive, no domingo, promoção até domingo, o endereço aqui? Avenida Valdemar Carlos Pereira, 1419. Pertinho da Toco. Pertinho da Toco. Vila Matilde. Telefone, rapidinho. 2940319. Não se esqueça.